Estamos recebendo hoje no programa Histórias de Teresópolis um professor e acadêmico Delmo Ferreira, professor do Colégio Euclides da Cunha, presidente da academia por várias vezes, Academia Teresopolitana de Letras e agora recentemente eleito para a Academia Fluminense de Letras, parabéns Delmo pela conquista e o Delmo também está lançando este mês o seu último livro, A Grande Viagem e é sobre essa viagem que a gente vai conversar hoje. Delmo Ferreira, é contigo, que coisa é essa? Depois da minha viagem ao passado você também resolveu viajar. Exatamente, exatamente. Só uma correção, não é o último livro, é o mais recente. Gente, o último você vai fazer vários ainda, né, cara? Espero que sim. Vamos fazer ainda. Espero que sim. É um livro que foi gestado durante a pandemia e que demandou muito tempo de pesquisa, porque na realidade a gente passeia por diversas religiões, diversas formas religiosas na África, na Ásia, na América do Norte, no Brasil, é claro. Então, demandou também o roteiro de viagens. Eu procuro fazer com que seja um caderno de viagem também, né, e as viagens são controladas e anotadas com horário, dizendo qual é o tempo de viagem de um país para o outro, qual é o melhor roteiro, etc. Então, demandou realmente um trabalho de pesquisa e, principalmente, fazer isso de uma forma que interesse ao leitor, que prenda e que ele termine um capítulo e sinta vontade de imediatamente começar a ler o capítulo seguinte, né? Essa preocupação com o roteiro é interessante porque você, ao lendo, você lendo aquela história, você está viajando junto e está percebendo o tempo, né? Você se encaixa naquele contexto, você encaixa naquele tempo também. Você tem uma noção das demoras, você viaja aquele passado e entende como que aquilo ali está ocorrendo na distância de um continente e outro, das realidades culturais dos países, né? Isso é muito interessante e, para isso, é preciso que o autor tenha um bom conhecimento, tenha um bom conhecimento geral e tenha a preocupação da pesquisa, né? E que, certamente, que não faltou para a gente, nesse tempo de pandemia, foi tempo para pesquisar, né? Também estava emburacado lá em algumas pesquisas para jogar, tocar para fora alguns livros que eu tinha conversado, alguns trabalhos e aí a gente se vê tendo que ler e estudar e ver documentos e interpretar mesmo, né? Interpretar aquele tempo para contar uma história mais factível, uma história mais aproximada do que seria real para aquele leitor viajar contigo, né? Exatamente, a tônica, exatamente, é fazer com que o leitor se sinta partícipe do enredo, né? E isso aconteceu quando eu lancei meu primeiro livro, O Rei da Noite, foi uma festa memorável aqui no Sesc, e logo depois o Abel, que era marido da nossa querida... Abel Cabral. É, exato, Marbil Rodrigues, o Abel Cabral, ele me disse que ele tinha entrado na história. ele fez esse comentário, você me colocou dentro da história, e eu acho isso fundamental, quer dizer, quando você começa a ler uma história e você sente parte dela, a leitura se torna muito mais agradável e prende o leitor, porque ele quer saber o que vai acontecer na página seguinte, no capítulo seguinte, e quando chega no final, vários amigos me disseram, Puxa vida, quando é que vai sair a segunda parte? Isso é muito interessante, né? Porque você se dedica tanto na pesquisa e na construção do seu enredo, na construção do seu texto, e coloca ali muitas experiências, né? Um livro é fruto de assuntos que você ouviu 30, 50 anos atrás, você vai relembrar aquilo e aquilo é único, né? Então, quando você encontra o leitor, ele adquire o seu livro e tal, e ele vai fazer essa referência, dizer para você um episódio que interessou a ele no livro, ou fazer esse elogio, isso aí deixa o autor muito satisfeito. Muito feliz, muito feliz, né? As pessoas não têm noção, às vezes, de quanto pode deixar alguém feliz fazendo essa referência. Porque você, aí, como autor, você atingiu o objetivo. Você conseguiu colocar o leitor como participante da história. E isso é fundamental. Ou então você não vai ter, não vai prender a atenção do leitor, né? Você é professor e lidou com alunos que hoje já estão aí, já cinquentões, ou sessentões, e muita gente que virou alguma coisa na vida, né? Passou pelos seus olhares na escola, né? Como é que você está vendo hoje essa coisa desse... Como é que você compara esse aluno de 30, 40 anos atrás com esse aluno de bem próximo de quando você se aposentou recentemente? Bom, recentemente, né? Dez anos. Dez anos, tá bom. Você trabalhou até, produziu bastante. E você percebe que o aluno era mais atento, ele tinha mais... Ele estava mais propenso a entender e buscar uma cultura geral antes e recentemente. A gente está falando de dez anos, né? É bom esquecer esse negócio de celular, Facebook, né? Tudo isso vem de dez anos para cá. Então, você nem chegou a pegar essa desgraça, não. Ah, peguei, peguei, peguei. Pegou pouco, né? Pegou o início, né? A febre, né? O Orkut, o início do Facebook ali, mas não era como é hoje. As pessoas entendem o Google como o grande mentor da sociedade, da cultura, e não é, na verdade, é apenas um banco de dados que as pessoas devem recorrer para tirar uma dúvida, né? Mas nunca pode abandonar a leitura convencional, né? A leitura tradicional que vai te dar, isso sim, vai te dar conteúdo. Você está percebendo que esse jovem de hoje, ou esse homem de hoje, nem jovem mais, porque o homem também vai assimilando o que o jovem faz, né? Esse homem de hoje, ele está lendo menos, está se interessando menos em fazer uma cultura, em buscar uma cultura geral para ele poder produzir, poder interferir melhor na sociedade? Olha, eu acho que isso aí merece uma resposta mais ampla. porque eu nunca vendi tanto livro quanto vendo agora. No entanto, o jovem, e ontem a gente viu isso, anteontem, lá no Poeterê, lá na ProArte, um autor, por exemplo, dizendo que ele teve que, atendendo uma sugestão da filha, que é adolescente, um livro de 70 páginas, ele reduziu para 15 para poder vender. É o efeito do Facebook, não é o efeito de postagem rápida, né? Exatamente. É o efeito de mensagem rápida. É o Facebook, é o Instagram, né? Quando, na realidade, o Facebook e o Instagram podem ser utilizados como uma grande arma até de educação didática, nas escolas, mas o problema é que as ferramentas não são adequadas. Então, o que eu vejo hoje é que o jovem, o jovem, quando eu digo jovem, 12, 13, 14, 15 anos, ele não lê. Ele quer a mensagem rápida de 70 dígitos, que está lá no Instagram, no Facebook, a coisinha muito sintética, e seja verdade ou não, seja verdade ou não, né? Então, ele assimila aquilo e fica por isso mesmo. E será que esse jovem vai ter conteúdo? Não. Porque o conteúdo vem de um aprofundamento das questões, né? Você tem esse conhecimento superficial de quase tudo, que hoje o jovem sabe de quase tudo e, na verdade, não sabe de nada, né? Porque você precisa de ter um aprofundamento para conseguir formar uma opinião, um conceito sobre aquele assunto. Ô, Wanderlei, eu sempre disse que é melhor você falar depois como historiador do que antes como profeta. Historiador não erra, o profeta com certeza erra. Mas, quando eu fui orador da minha turma na faculdade de letras e eu fui criticado pelos professores, meus professores na época, porque eu dizia que na minha faculdade, no meu grupo, estavam se formando apostilados, que, por sua vez, seriam professores apostileiros e que iam formar alunos mini-apostilados. Eu estava certíssimo, porque hoje o Instagram, o Facebook não é nada menos do que uma mini-apostila. E o aluno não tem conteúdo, o aluno não tem profundidade, nada daquilo que ele precisa aprender e aí a gente vai depois para um outro aspecto, o ensino à distância. Então, o que acontece? O aluno que é interessado, o aluno que quer realmente aprender e aí o mercado depois é que vai selecionar, esse aluno, ele vai estudar, ele vai se aprofundar, ele vai buscar o âmago daquilo que ele está estudando. Mas, fora disso, eu vejo, assim, um plano rasante na educação em geral no Brasil. Nós tivemos aqui, na época do Facebook, na época do Fax Moda, isso aí é 95, por aí, você estava no auge da imprensa também, nós estávamos lá tocando o diário, você estava na Folha, na Folha de Teresópolis, naquele período ali do Povo, que você foi diretor desses dois jornais. Havia uma ideia, um consenso de que a internet, as conversas de internet iam emburrecer o povo que as pessoas iam parar de escrever, iam ignorar a língua a partir da internet. E era uma verdade, era um consenso nesse sentido. As pessoas que até entendiam o assunto falavam nessa direção. E aí, nós vamos, com o tempo, perceber que aconteceu justamente o contrário. As pessoas, em função de ter que digitar, de escrever um texto, seja no WhatsApp ou no Facebook, em uma rede social qualquer, elas se sentem naquele compromisso de aprender a palavra, de como se escreve, a preocupação com o Cedilha, com essa, aquele terror dos alunos, e dos professores sempre não entendendo como que um aluno está numa série tão avançada e não sabe ainda escrever aquela palavra. Mas parece que, o que eu percebo hoje, é que as pessoas, com essa ferramenta que era para emburrecer as pessoas, elas aprenderam a escrever, aprenderam a lidar com a palavra de novo. Gente que não sabia construir um período e está fazendo uma oração perfeita, conseguindo contar uma história em duas ou três linhas, num comentário que eu faço em uma postagem qualquer na internet, que é o que o pessoal mais faz hoje, que é dar uma opinião. Eu não quero saber se tem conteúdo para aquela opinião, mas quer dar opinião. Mas a gente percebe que as pessoas estão aprendendo, aprenderam, reaprenderam a escrever com uma ferramenta que, em princípio, era para elas ignorarem a palavra. Então, ou seja, essas verdades absolutas que a gente às vezes tem, elas não se concretizam. E esse momento agora, o que eu percebo é que a gente está, talvez, buscando uma verdade absoluta, de que a gente está formando jovens, está formando um público que tem um conhecimento de tudo, mas, na verdade, não conhece nada. Não conhece nada. Será que isso é verdade? Você acredita que nós vamos, nessa, pelo menos nós vamos acertar, porque na outra nós erramos. O Marshall McLuhan escreveu, uns 50 anos atrás, que o grande especialista dos nossos tempos seria aquele que estivesse bem informado sobre diversos assuntos. Então? Sim. Bem informado. Até que ponto o fato de você ter uma informação tabular, rasa, sobre tudo vai te levar a ser realmente um especialista em alguma coisa. E aí você se torna um especialista em genérico e não vai conseguir entabular uma conversação sobre um assunto que, eventualmente, tem alguém que saiba falar sobre aquilo. o jovem, meu ponto de vista, meu ponto de vista, ele realmente quer ler coisa muito rápida, ele quer ter informação rápida sobre vários assuntos, ele precisa estar antenado ou então ele é deixado fora dos grupos a que pertence, das tribos a que pertence, mas à medida que ele vai avançando na idade, que ele passa dos 22, 23, 25 anos, aí ele quer ler. Então aquilo ali é um chamariz para ele, aquilo vai rufiar ele a buscar esse interesse mais à frente. Exatamente. Então nós, escritores, precisamos utilizar as ferramentas das mídias, das novas mídias, para incentivar a leitura, para instigar esse jovem, que ele não lê agora, mas daqui a um ano, dois anos, ele vai, puxa vida, aquele assunto me interessa, vamos procurar. E nunca se publicou tantos livros quanto agora. É, isso aí, inclusive no sábado nós conversamos sobre isso, no bate-papo com Ana Maria, com relação a essa coisa da leitura apropriada para as faixas de idade. Eu lembro que eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, eu estava ainda no primeiro grau, e quando eu recebi um livro para ler, e o livro era ruim demais, o livro era muito chato, para aquela minha faixa de idade, eu fui ver, eu fui ler Feijão e o Sonho, que deu na cabeça da professora de me dar aquele livro para ler, porque não era a minha faixa, eu achei o livro ruim e depois eu vou ler o livro, e me apaixono pela história, pela forma como o Origen dessa escreve a sua história, e hoje, talvez com esse, como o jovem hoje não está tendo a preocupação tendo que ler um livro de 300 páginas para ver se gosta de passar a ler mais à frente ou não, essas pitadas de informação que ele vai recebendo, e em um certo momento ele entende que ele precisa avançar mais naquele conhecimento, e vai buscar, aí sim, vai buscar um autor, vai buscar dois, três, vai buscar vários autores que vão falar sobre aquele assunto, e vai virar um PHD naquele assunto, talvez seja realmente uma diferença do que havia antes, nós temos um romance aqui, que é o romance O Guarani, que é o do Zé de Lencar, que é, não há como não se falar dele nas escolas, em um certo momento, esse vai ser o livro da discussão na escola, mas se ele não estiver na faixa de idade adequada, a criança toma pavor de leitura, porque ele tem, e falta isso na escola, de saber que tipo de literatura passar para a criança, nós tivemos um período aqui, muito bom da literatura, que era literatura de jovens, daquela editora ática, tinha várias historinhas, livros curtos, com aventuras, né? Um dos livros brasileiros mais traduzidos no mundo, ele é quase que insuportável a leitura dele, Os Sertões de Euclides da Cunha, uma linguagem bem, bem difícil, bem árdua. E ele começa no meio, né? O início dele já não te chama para o livro, né? Exatamente, muito complicado, mas é um livro que você vai ler aos 30 anos, 35 anos. Se você tiver com 20, lido outra coisa mais apropriada para a sua idade, né? Esse aqui é o problema, senão você se espanta da leitura para o completo, né? É verdade, é verdade. É interessante. Agora, nesse grande viagem, que está à venda nas livrarias? Não, só através do meu WhatsApp, do meu Facebook. Então, diz o número aí, porque coloca até na tela. 999-69-5496. E hoje é muito fácil, né? Joga o Pix lá, dá o endereço, o boy entrega. Na cidade, às vezes, tem um custo muito pequeno. 10 minutos depois, está chegando. E a dificuldade, Delmo, para contar a história, num assunto que nem todos, que é um nicho, né? Você lida com um nicho de leitores, né? Agrada mais a um nicho de leitores, que é a questão da fé, a questão da religião e tal. Como é que é isso? Você tem encontrado dificuldade para... junto aos leitores? Aos leitores não, porque eles vão agradar do assunto, mas aos possíveis novos leitores? Não, não tem tido dificuldade, não. Um dos meus livros, que eu acho que é o meu trem de carga, né? Que é o caminho de Aruanda, está na sexta edição. Então, um escritor de província, né? Um pobre escritor de província ter um livro que já vendeu mais de 5.600 exemplares é um número bastante considerável. Eu acho que as pessoas estão procurando literatura séria, que seja agradável de ler, que seja... Então, todos os meus livros, esse livro aqui, por exemplo, ele é um romance. Qualquer pessoa pode ler, não necessariamente alguma pessoa que esteja engajada em qualquer tipo de movimento religioso, mas ele é um romance. é uma história que conta... É uma pessoa, um homem que perde a fé, um jovem médico que perde a fé e que, de repente, então, ele é obrigado a viajar. E ele viaja pela América do Sul, América do Norte, África, Ásia. E cada país desse ele vai encontrar uma forma diferente de culto religioso, mostrando que, ao final, que Deus é um só e Deus está presente principalmente dentro de nós. E é uma coisa que é fundamental, independente de religião, independente de credo religioso, é acreditar que Deus está dentro de cada um, que você não vai achar Deus em lugar nenhum se você não tiver Deus no seu coração. É muito bom. Então, é um romance, é uma história. O Caminho de Aruanda é um romance. O Rei da Noite é um romance. São formas de contar. Lógico que ele tem uma mensagem de fé, de esperança, de amor, mas, principalmente, ele é agradável, é palatável. Ah, que bom. Está aqui o meu. Uma grande viagem já está comigo. E vou iniciar essa leitura em breve, assim que me desencumbi de dois ou três compromissos lá. Mas muito bom te receber aqui, Delmo. E sucesso em mais esse livro. Que ele seja um dos últimos, mais que vão ter muitos últimos livros ainda pela frente. Você tem uma capacidade de produzir muito grande, você tem umas verdades que precisam ser faladas, tem um conhecimento que precisa ser compartilhado. Então, é muito bom ver alguém que tem conteúdo produzindo coisa nova. Parabéns pelo trabalho. E quem quiser adquirir, repete o telefone, por favor. WhatsApp 999-6954-96. Eu estou lá no Facebook também, estou no Instagram, quem quiser me acha fácil. É isso. Delmo Ferreira, é fácil achar. É isso então. Bom papo, Delmo. Um abraço. Muito bem. Então, já que falamos do meu livro, A Grande Viagem, vamos falar de outra viagem. A Viagem ao Passado, que é a do Vanderlei. Eu tive o privilégio de ler ainda o esboço, praticamente ainda um rascunho. E eu falava exatamente o que eu falei aqui na nossa conversa anterior, sobre a necessidade de colocar o leitor dentro da história. E eu me senti realmente dentro do relato que você fez. Escrever um livro sobre memória não é muito fácil. Não é muito fácil. E você fez com maestria. Eu realmente passei a amar mais ainda Teresópolis depois de ler esse livro aqui, porque a história me prendeu e eu passei a conhecer um monte de gente que eu não conhecia. Barões, engenheiros. E até mesmo voltei aqui ao Peri e acessi do livro Guarani do José de Alencar, ambientado aqui em Teresópolis. Andei de Falua, que é um tipo de embarcação onde as pessoas pegavam lá no Rio de Janeiro para atravessar a Baía de Guanabara e para poder subir a serra em Lombo de Burro. Então é realmente um livro que quem gosta de história e quem gosta de histórias, com certeza vai ficar muito feliz de ler esse livro. O livro Viaja ao Passado, ele me distreiu bastante naqueles primeiros meses de grandes incertezas da pandemia. A gente tinha uma certeza de que não sabia de nada, que as informações eram muito atravessadas, o risco era muito grande. Sair à rua era uma possibilidade de voltar com o vírus para casa e transtornando toda a família. E essas preocupações de chefe de família, aquela pessoa que pensa naquele grupo de pessoas, ela ficou muito maior para a gente e tendo ao mesmo tempo que trabalhar, que produzir. Então eu tive o privilégio de estar em casa e poder ficar em casa, não ter que sair para fazer compra, toda a família fazia isso muito bem por mim. Então eu tive o privilégio de começar muito cedo. Eu com 20 anos eu me casei. Com 30 anos eu já tinha quatro filhos no casamento e um filho fora do casamento, que é o diário. O diário surgiu em 88, quando eu já tinha quatro filhos. E aí a gente vai viver tudo isso. E quando eu chego nos meus 50 anos, meus filhos já estão me ajudando a tocar minhas coisas. E a pandemia me deu essa comodidade de poder ficar em casa e de não ter que me aventurar nas ruas. Mas ao mesmo tempo, me deu também, me trouxe muita preocupação, porque ao mesmo tempo que a gente se preocupava com o risco da morte provável, esse era o grande risco da pandemia, para mim o risco era um pouquinho maior, porque eu não temia apenas pela vida, mas por perder tempo de vida que eu gastei fazendo pesquisas que não estavam em lugar nenhum, além da minha cabeça. Estava na memória ainda. E nada escrito, muita coisa que eu tinha. Eu já tinha uma consciência de que aconteceu isso, aquilo. Eu já tinha uma certeza de uma data. Tinha uns assuntos que eu já tinha pacificado. Assuntos da história de Teresópolis. E nada disso estava em papel, ou em artigo de jornal, ou ainda escrito, de forma que fosse palpável para alguém. Então, aqueles primeiros meses ali, eu comecei a me organizar e ver o que estava já, que eu podia já anotar e fazer um texto, fazer um artigo e tal. E eu lembrei dessa coisa das viagens. Eu sempre gostei muito de ler esses textos antigos sobre a Serra dos Órgãos. Os textos antigos são maravilhosos. O português arcaico é muito bonito. Ele é tão simples e tão elegante. E aí eu fui buscar esses relatos dos viajantes nos livros originais e vi que tinha mais relatos do que os relatos conhecidos. E aí eu comecei a pesquisar e buscar esses viajantes que andaram por Teresópolis, pela região da Serra dos Órgãos, entre os anos 1820 e 1920. Eu peguei esses 100 anos ali, 100 anos atrás, que é o período das viagens, o período do redescobrimento do mundo. E você conseguiu esses textos através da internet ou foi livro mesmo? É, os principais. Eu já tinha ouvido falar de alguns textos, já vi em publicação, ou pequenos trechos de alguns relatos. Então eu fui buscar esses livros nas bibliotecas. Nós temos aqui no Brasil, a biblioteca do Senado é muito rica. O Senado Federal tem uma biblioteca digital maravilhosa. Os anais do Rio de Janeiro, livros franceses, você encontra isso na biblioteca do Senado. Então eu fui baixando esses livros e vendo onde falava da região da Serra dos Órgãos e fazendo a transcrição, fazendo a tradução só daquele trecho ali. E fui guardando aquelas histórias já traduzidas. E tive que construir uma história em cima disso. E não era a pretensão minha fazer um romance, mas publicar os relatos simplesmente, mesmo datando eles, eu teria que criar uma linha do tempo para as pessoas entenderem o que estava acontecendo. E a gente que lida com história, para a gente é muito fácil. A gente fala de 1900, a gente lembra do período de 1890, a gente lembra que dois anos atrás era a libertação dos escravos, um ano depois a república. Então é uma facilidade para achar o contexto. Mas a pessoa que não está na pesquisa diretamente, ela acha que tudo que é passado, de dez anos para trás é passado, ela mistura dez anos com cem anos. Então ela precisa de alguém para guiar. Então o romance, o autor tem mais a preocupação de guiar entre um relato e outro. Não é presunção de se fazer um romance, mas de aquela obrigação de você facilitar o leitor para ele entender aquele período. E é um período muito rico, porque o livro começa em 1820, e vai terminar em 1820, mas ele começa no meio, que é 1856. E tem coisas maravilhosas acontecendo em 1856, não só as viagens dos missionários a Terezópolis, como também o Zé de Alencar, diretor do Diário do Rio de Janeiro, onde o autor vai trabalhar como tipógrafo, que é bem tipo eu. Bem a sua história. Porque eu... Todo autor sempre coloca um pouco de sino naquilo que escreve. Eu me lembro do mais célebre diretor de cinema, Alfred Hitchcock, que sempre aparecia. Nem que de costas ele aparecia. Nem que de sombra, né? Sempre aparecia. E eu acho que o escritor sempre coloca um pouco da sua filosofia, da sua personalidade em tudo que ele escreve. É, me imagina. Eu sou bem, meio que jurássico, né? Porque eu vim para a Terezópolis em 77 para fazer composição de texto de jornal, nas caixas tipográficas. Então, isso logo depois, aí logo em seguida a Gazeta compra uma série, uma bateria de linotipos, que os jornais do Rio estavam mudando para o sistema de offset, e depois eu crio o meu jornal ainda no sistema de tipo, já usando também a linotipo. E depois isso acaba com as fontes TrueType, que são as fontes que vão... Essas fontes dos programas de computador, que hoje estão no celular, estão em todo lugar, essas fontes da Adobe, elas viabilizaram a editoração eletrônica, tudo isso que era uma coisa muito exclusiva das grandes editoras. Não era uma coisa que estava ao acesso de qualquer um. Com a popularização do computador pessoal, lá com o Bill Gates, do Windows e tal, essa coisa vira uma febre e se transforma nessa realidade de hoje. Mas eu, quando vim para a Transópolis, vim para fazer a mesma coisa que o Gutenberg fazia naquele final dos anos 1400. É verdade. A gente percebeu que participou disso, que é bem lá atrás isso. Então, o livro tem essa coisa de... O tempo avança e as novidades vão avançando também. Você falou, quando você fala do seu livro A Grande Viagem, você fala dessa questão do tempo entre uma viagem de um país para o outro, para você colocar o leitor na sua história. Imagina você falar de um jornal nos anos 1850 que não havia marca de escrever. A marca de escrever foi do passado, mas isso era o futuro naquela época. A marca de escrever é dos anos 1870, 1880. As viagens para Teresópolis, para a Serra dos Órgãos, elas eram em faluas, em barcos, que levavam 4, 5 horas, barcos a vela e remados, 4, 5 horas para atravessar a Baía da Guanabara. Mas, logo em seguida, em 1850, o Brasil experimenta o barco a vapor. Então, ou seja, as viagens de 1950 para frente, que o Dom Pedro II fez, que o Agaziz, que tanto o Moreira Pinto, esses já viajaram num barco movido a vapor, não tinha mais escravo. Havia escravidão ainda no Brasil, mas não havia mais barcos movidos a escravos, a força de tração escrava. Então, essa coisa, você tem que realmente entrar, pesquisar muito, tentar entender, ainda mais quando você fala de viajantes também, ele também traz alguns costumes nos seus relatos. Você tem que entender por que ele tem aquela interpretação. O que um missionário vem fazer? Por que ele vem fazer a região da Serra dos Orques, nos anos 1820, 1830? Fazer o que por aqui? Praticamente desabitado ainda. Vender Bíblias? Trazer uma nova forma de religião? Essa coisa é interessante. Você tem que pesquisar muito para conseguir chegar a um resultado. E foi um trabalho que me deu muita satisfação, porque, por vê-lo publicado, mas por dar publicidade a esses relatos. Os relatos dos viajantes, o encantamento do escritor Visconde Tonay com o Teresópolis, com a região da Serra dos Orques, da freguesia, quando ele vem aqui, é uma coisa muito rica. Ele começa o romance, ele começa a crônica dele de uma forma meio que lúdica e tal. Ele vem, faz o relato de como foi recebido o Teresópolis, porque quer ficar uma semana aqui e tal. E, quando ele chega ao Rio, ele se encontra com um amigo que vai perguntar para ele. Ele olha para o amigo e diz, poxa, esse camarada, uma semana atrás, ele parece que envelheceu 10 anos na última semana, e esse amigo pergunta para ele, eu estou aqui, passei tempo no cassino, no jogo e tal, mas você, onde foi buscar? Você está 10 anos mais novo. Eu fui a Teresópolis, meu cara. Então, ou seja, você imaginar que um Tonay escreveu isso, e você ter essa possibilidade de deixar esse registro fácil para alguém ler, porque isso está em um livro, muitos livros raros, Então, você ter essa seleção de relatos publicados em um livro é uma contribuição para a memória municipal, não necessariamente para o regozijo do autor que consegue editar um livro e consegue contar uma história, consegue deixar um material para a posteridade, mas também de que outras pessoas que queiram saber mais sobre a cidade possam, e sobre o tempo primitivo da cidade, possam, em um livro só, e folheando ali, e também eu coloquei algumas informações já do... que não são necessariamente dos relatos, mas a conquista de Deus em 1912. Imagina que aqui em janeiro de 1912, o Roland Garros veio a Teresópolis de avião, o Santos Dumont é em 1906, ou seja, o avião não tinha 6 anos ainda, e o Teresópolis pôde ver um avião sobrevoando a cidade, e por um personagem, o que é conhecido muito hoje, o nome do torneio de terrem mais famoso, e ele, na verdade, é um aviador francês que morreu na Primeira Guerra, foi um cara muito incentivador, um grande incentivador da aviação, amigo de Santos Dumont, ou seja, essas coisas, as pessoas saberem disso, é muito importante, e o livro, ele conta a história, não é necessariamente o romance, é um livro que conta várias histórias, e que aquilo vai completar e vai aguçar a pessoa a querer saber mais sobre aquele assunto. Eu vou aproveitar esse gancho para registrar aqui a morte do grande historiador brasileiro, Alberto Costa Silva, ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, e que escreveu um livro instigado, instigado pelo Lacerda, que disse, você que é um grande africanista, você precisa escrever um livro sobre a África. Ele escreveu um livro que para mim é fundamental para quem quiser entender a diáspora africana e conhecer a África do século I ao século XV. Ele conta a história da África exatamente nesse período, se chama A Enxada e a Lança. É um livro extraordinário. Morreu aos 92 anos. Você produziu muito, né? Que Deus o tenha. E foi uma das... O presidente da República disse que ele foi importantíssimo no estabelecimento de relações diplomáticas e culturais, porque ele foi embaixador em vários países da África. Ele viveu na África muitos anos. E ele foi responsável por uma aproximação cultural entre o continente africano e o Brasil. E é um livro que, para quem quiser entender a diáspora africana e quem quiser entender a formação da identidade cultural brasileira e a influência africana nessa formação, esse livro é fundamental. Mas, como não é um romance, é de leitura difícil. É um livro dessa grosura, mas é um livro importantíssimo. E é um livro que... É uma leitura secundária, né? É verdade. Você, quando já absorve, já tem um conhecimento do assunto, daquele tema, né? Você vai buscar aquilo ali como se fosse realmente a enciclopédia final, né? Aquela coisa que vai reunir, vai pacificar todo o seu conhecimento, aquele conhecimento inicial que você tem. É o que a gente falou agora há pouco na questão dessa cultura imediatista, né? Esse conhecimento, essa metícia superficial da rede social. Ela tem um... Ela é prejudicial, sim, mas ela, por outro lado, ela te provoca, né? Mais à frente, aquilo que você leu desprecentemente vai te provocar o interesse em saber mais sobre aquilo, mais à frente, né? Talvez a gente tenha aí... A gente possa estar aí olhando com maus olhos a rede social, mas essas ferramentas, elas vão acabar servindo para um bom propósito mais à frente, certamente, se a gente tiver essa complacência com ela, que tem que ter. Porque que coisa terrível é lidar com os idiotas no poder, né? Os idiotas podendo falar com a mesma autoridade de alguém que leu e aprofundou e está pronto até para escrever um livro sobre aquele assunto, né? E você é contestado, é contrariado e você lida de igual para igual com alguém que tem uma cultura apenas superficial. E essa própria pessoa não entende que aquela cultura superficial dela é aquela avanca ela a conhecer mais sobre aquele assunto, né? E ela vai precisar disso, vai precisar de ter essa preocupação para conseguir ser realmente uma pessoa formada, né? e buscar o conteúdo que ela precisa. Mas quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história de Teresópolis, a formação da história de Teresópolis, precisa ler esse livro. Eu li e aconselho. Obrigado, você leu em primeiríssima mão, né? Ele estava, na verdade, meio que no rascunho, né? Tive que inserir alguns relatos mais à frente e tal. Eu tive um privilégio, Delmo, de ter, de existir nessa coisa da pesquisa, da história, num momento que eu fazia muita falta. Que fazia falta alguém naquela obrigação ali. Porque é o período onde nós perdemos o Osírio Israel, já tinham pedido o Sumavelha anteriormente, já tinham pedido antes o Gilberto Ferreis, o Armando Vieira um pouco antes. Ou seja, essa gente toda que contribui tanto para a memória local, que veio acumulando. É o Romildo. O Romildo foi bem contemporâneo agora, participou com a gente em muitas pesquisas, me ajudou muito. Essas pessoas, elas vêm ao longo do tempo fazendo levantamentos e tal. E nesse momento, quando eu começo a me interessar por isso, há cerca de uns 20 anos, foi quando morreu o Varejão, e eu comprei o acervo dele. Logo depois veio a morte do Osíris. Eu também adquiri em várias etapas o grosso do acervo do Osíris. e recentemente, um amigo, o Zé Pereira e a Isa, me deram o acervo do Suma Vielli, que é o acervo base do Museu Mamute, que nós tínhamos aqui em cerca de 1970. E eles, vendo que eu estava fazendo pesquisa sobre Teresópolis, resolveram, então, me presentear com o acervo do Suma Vielli. Você vê que o acervo do Suma Vielli tem itens museais muito importantes, mas tinha também coisas de grande valor, material mesmo. uma fotografia que se coloca na internet e vende por R$ 300, R$ 500, entendeu? Ou seja, então, ele se desprende de qualquer valor financeiro que possa ter aquilo e me dá aquilo para eu guardar e usar e guardar e sabendo que aquilo vai ter uma destinação adequada. Então, o Vejo ao Passado e esse 1922, que é o livro que eu lancei esse ano, eles são frutos também dessa possibilidade de pesquisar num acervo próprio, de material próprio. mas sempre eu vejo essas pessoas do passado que escreveram sobre Terezópolis como tendo dado uma contribuição muito grande, mesmo aqueles que escreveram pouco ou que não aprofundaram muito numa pesquisa, porque eles provocaram, eu fui provocado a conhecer a história de Terezópolis, eu peguei um livro e saí lendo e me informei naquele assunto. Eu fui lendo um texto, uma crônica, outro texto, a necessidade de produzir artigos para o jornal falando sobre a história de Terezópolis também me obrigou a pesquisar mais, mas essas pessoas foram fundamentais e Terezópolis tem uma memória, tem uma história muito bonita, nós estamos aqui a 80 quilômetros da porta de entrada do Brasil que é o Rio de Janeiro, o Galeão é a porta por onde as pessoas chegam ao Brasil necessariamente. e a gente tem uma memória, uma história muito bonita e tem também uma memória bem guardada. Poucos municípios conseguem, municípios com 100, 150 anos, conseguem mostrar a sua história através de livros porque nós não nos preocupamos muito com história, o Brasil ignora a memória. O Brasil não tem memória, o brasileiro não tem memória. disso, então quando você tem essas pessoas, não é graças à Câmara do Espão, à Prefeitura, aos órgãos oficiais que a história, que a memória sobreviveu, é graças ao trabalho do Osiris de pegar uma fotografia e escrever atrás, é o Sumavielli que pesquisa, a cada 10 anos ele contratava um fotógrafo para fazer uma série de fotos da cidade para mostrar a transformação da cidade. Foi uma coisa maravilhosa e ninguém pagou ele para isso, ele custeava isso com o que ele ganhava das receitas da consulta médica que fazia cobrada. Ou seja, essas pessoas têm um valor fundamental para a memória municipal. Agora, me diz aí, onde fica a rua do Osiris Raul? Onde fica a praça Osiris Raul? Não tem, né? Alguém pensou em homenagear um Romildo Pires que ajudou tanta gente a fazer trabalho escolar? Quando alguém pediu alguma coisa a ele, não é mais fácil eu levar para você, não precisa vir me procurar. Me diz onde você trabalha que eu levo. Você levava fotografia, levava o arquivo escaneado, levava a foto tratada. São pessoas que foram fundamentais para manter essa história viva. A memória é isso. E as autoridades, além de não guardarem esses documentos, essas informações, nem valorizam as pessoas que fazem essa informação. Eu vou deixar aqui registrado um provérbio africano, um provérbio africano que diz que quem não respeita quem veio antes não será respeitado por quem vier depois. Está criando? Esse provérbio é extraordinário. Você precisa respeitar quem veio antes para que você seja respeitado no futuro. quem não respeita seus pais, seus avós, com certeza não será respeitado pelos seus filhos, seus netos. E na história, a história é assim também, Wanderlei. Eu vejo a história assim. Se você omite ou se você esconde fatos importantes da história, isso tem um preço. Isso tem um preço. porque nada na história de um país, de uma cidade, nada na história do mundo deve ser obliterado. Tudo deve ser dito, tudo deve ser escrito e guardado. Porque o mundo não para. É isso. E enquanto existirem pessoas que ousem escrever, ousem pesquisar, ousem publicar, é uma luta. Fazer uma pesquisa é difícil. Fazer um livro é difícil. E dobra a dificuldade editar um livro. Você encontrar uma editora que queira publicar ou então fazer uma publicação independente. Mas o mais difícil mesmo que eu vejo é encontrar alguém disposto a ler um livro. Isso aí, claro que as pessoas nos leem, você tem livros aí em quinta ou sexta edição já. Eu não tive esse privilégio ainda. Meus livros estão na segunda ou terceira edição no máximo. Mas a gente ter essa ver as pessoas não tendo tanto interesse pela leitura ou pelo conhecimento. Inclusive, eu lancei em 2020 um livro Conhecendo Terezópolis, que é um livro voltado para as escolas. Você lembra dele, tem três anos já. Algumas escolas adotaram, mas há uma falta de interesse pelas coisas mais básicas, porque um romance não. Um romance realmente você tem que se aprofundar, tem que se dedicar àquela leitura. Mas você saber onde está geograficamente localizado o município, por que do Hino de Terezópolis, quais são, como a cidade, como é composto os poderes na cidade, o poder executivo, o legislativo, o judiciário, o que é o mistério público, qual é a função das associações de classe, das entidades de beremerência, o que elas representam dentro da sociedade. Então, alguém, as pessoas precisam saber disso. As crianças, principalmente, precisam saber disso, porque isso vai provocar a cidadania nelas. Então, a gente, quando se propõe a fazer um livro de história, se propõe também a provocar as pessoas a conhecerem mais a sua cidade, porque você só gosta, tem gente que diz, eu gosto muito de Terezópolis, mas conhece? Você só gosta do que conhece. No momento que você perceber os personagens que compuseram essa história do município, você entender como é que a cidade funciona, a dinâmica da cidade, entender a sua própria origem, nós temos famílias aí que são já de mais de 100 anos, ou até mesmo muitas famílias que são daquela origem dos anos 1850, da época do Marshall, várias famílias que ainda são dessa época e estão todas algumas produtivas ainda, bem relevantes na cidade, elas precisam saber que elas têm aquele pé lá atrás. E, às vezes, não sabem. E, quando sabem, ficam entusiasmadíssimas com isso. Aquilo muda a forma delas de olhar o mundo. Muda a forma de pensar e de encarar a sua própria história, a sua própria origem e descobrir mais sobre si mesmo. Porque você é o produto de um pai, uma mãe, de quatro avós, oito bisavós e aí por diante. Então, nós somos, dentro do nosso DNA, a nossa genética, é o produto de muita gente que veio antes. E eu acho importantíssimo a gente conhecer a própria história. eu sou convidado a falar em escolas, eu vou com o maior prazer. Eu lembro alguns anos, antes da pandemia, então, agora, o nosso marco temporal é antes da pandemia e depois, né? Então, a gente sabe que antes da pandemia tem mais de três anos. Mas tem mais de três anos, então, e eu falando lá, eu conversando com as crianças, eu pedi a elas o sobrenome delas e um menino vem falar que responde que o sobrenome dele era Fischer. Eu falei, isso é Fischer? Aí ele se denunciou, né? E concordou. Eu falei, você estava com vergonha do seu sobrenome. Eu, se eu não gostasse tanto do meu, eu trocava contigo. Sabe quem foi o Fischer? Quando o Dom Pedro II veio a Teresópolis, ele começou a ficar atento. A única casa, a única fazenda, a propriedade que o Dom Pedro II foi visitar foi a do Constantino Fischer. porque lá tinha umas roseiras, tinha algumas plantações europeias, isso em 1876. E ele saiu de lá entusiasmado e escreveu no relato que o Fischer era uma pessoa muito culta, tinha lutado ao lado do Napoleão do Barra Part, ao lado dos ingleses contra Napoleão, nas guerras entre Inglaterra e França, naquelas guerras da Europa, e que era um soldado, inclusive recebia soldo de soldado inglês, mesmo sendo suíço, e que nas paredes da casa estava cheia de pinturas, de gravuras de pintores europeus e uma biblioteca muito farta dos principais autores. Esse é o relato que o Dom Pedro II dá do Constantino Fischer. E você parece que não tem orgulho de sobrenome. E quando eu olho para o menino, o menino já está aprumado na cadeira como se fosse gente grande. Ou seja, esse conhecimento da história é fundamental. Se você não se conhece, você não se gosta. Se você não conhece, a gente só gosta do nosso pai e da nossa mãe porque a gente conhece eles. senão eram duas pessoas comuns. Se você não conhece a sua história, você não tem identidade. Essa identidade, aquele númerozinho ali, é o conhecimento da história. Então é fundamental que a gente se dedique mais a pesquisar e que as pessoas também se dediquem à leitura. Porque, na verdade, é o que compensa o trabalho da pesquisa. Bom, quem quiser comprar os nossos livros, o meu já está aí na tela, o número do meu WhatsApp, eu estou também no Instagram, no Facebook. O Viajo ao Passado, embora seja de 2022, ele tem ainda na Litera, na Litera, aqui no Shopping, na Monte Líbano e também na Clube Cultural no Vazia Shopping. É um livro que, embora seja um livro mais grossinho, 340 páginas, está sendo vendido a 50 reais, não mudou o preço desde o lançamento e nem vai mudar, mas vale a pena a leitura. É uma viagem que eu gostaria que outras pessoas fizessem comigo, porque, para mim, foi muito bom fazer essa viagem. Vamos viajar ao passado e depois fazer a grande viagem. É isso. Convidados, todos estão, né?